Não passa o tempo, ao menos para mim Tomo comprimidos e sigo sem dormir Vejo tantos portos, não há onde atracar Já não existem laços, alguém cortou, trai, trai, trai Todos os perfumes, todo aquele lugar Todas as misérias e tudo mais que há Cada movimento, um sol sobre você Cada móvel velho e cada anoitecer Poucas garantias há para nós dois Nada nesse mundo tem tanto valor Todos os vizinhos parecem saber E lançam seus olhares sobre eu e você Yeah, yeah Venha todo mundo, a rádio e a TV Venha o comissário, anjos do céu também Todos querem algo, sangue ou não sei o que Todo o universo, nada lhes dá mais prazer Dá-me o teu amor, só o teu amor Dá-me o teu amor, só o teu amor Dá-me o teu amor, só o teu amor Não, não passe o tempo, ao menos para mim Eu tomo comprimidos e sigo sem dormir Vejo tantos portos, não há onde atracar Já não existem laços, alguém cortou traga Traga, traga Dama o teu amor, sou o teu amor 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 Parabéns